Música 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 Eralogue Quase lá Osnamburanga Osnamburanga Nadimabawa Jogue Onde você vai virar o cara? É só chamem niga lê lê É só chamem niga lê lê É só chamem niga lê lê Nime lê que lê Uxunabu Istana Amiwa É só chamem niga lê lê É só chamem niga lê lê É só chamem niga lê lê Nime lê que lê É só chamem niga lê É só chamem niga lê É só chamem niga lê lê É só chamem niga lê 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 Dodo, 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 Dodo. Socha me digan-dele, socha me digan-dele I me é maquê Socha salete, prasito me digan-dele Socha me digan-dele Socha me digan-dele Socha me digan-dele I me é maquê Socha me digan-dele That's my boy International Discsas 1 2 solo onto any mo srei volita-ni mo se mce roto We shashan-me me oh I am faigen english Voila go dude Pr smoothly ee。。 E na noite Acaba o bacalhão Oh Dudu, meu papai Oh Belacadê E só chamerim, alelê E só chamerim, alelê E só chamerim, alelê E negatê E só chamerim, alelê E negatê E negatê E negatê E negatê E negatê E negatê Olimpê se chamando, genaquê E negatê E um dos sombrilão E negatê E negatê E só chamerim, alelê E negatê E negatê E negatê E negatê E negatê E negatê Tchau, tchau! Tchau! Tchau, tchau! 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 Bopi 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 B Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Chari de novo E fuma na bolita Obaba de fava E de novo 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 E de novo